Aê, falou de baile funk, falou de baile de verdade Hey, me beijo, DJ RB, beita Tô virada essa madrugada, esquecendo os problemas da vida Mão direita em cima do volante, na outra guerra faz bebida Tô parte da urna e que mais caro, no sustento do acelerador 180, desabilitada, a louqueira tocando ferrou Liga, chama, onde tem balada eu vou Vim de semana, fica em casa eu não vou Liga, chama, onde tem balada eu vou Vim de semana, fica em casa eu não vou DJ RB, beita Tô virada essa madrugada, esquecendo os problemas da vida Mão direita em cima do volante, na outra guerra faz bebida Tô parte da urna e que mais caro, no sustento do acelerador 180, desabilitada, a louqueira tocando ferrou Liga, chama, onde tem balada eu vou Vim de semana, fica em casa eu não vou Liga, chama, onde tem balada eu vou Vim de semana, fica em casa eu não vou Liga, chama, onde tem balada eu vou Vim de semana, fica em casa eu não vou Liga, chama, onde tem balada eu vou